Boa tarde aí galerinha do YouTube, estou aqui hoje para abrir uma reclamação contra o site Top Vertis, eu como consumidor, creio que eu posso estar reclamando, pois eu fui lesado, eu fui roubado, eu fui enganado pelo site Top Vertis, então fica aí a dica para vocês, não compre nesse site, porque você vai jogar seu dinheiro fora, e o que me deixa indignado não é só o site Top Vertis, e sim o Banco Santander, que é um dos maiores bancos que tem no mundo, que faz uma parceria com um site fraudulento, igual a Top Vertis, entendeu? Eu comprei alguns produtos no site, e a boleta foi gerada, como vocês podem ver aí, certo? Pelo Santander, está aqui o valor pago por mim, R$ 800,00 e alguns centavos, e aqui a autenticação foi paga através do terminal do Banês Fácil, correto? Isso me deixa muito indignado o banco, né, como Santander, fechando uma parceria aí com um site fraudulento, igual a Top Vertis, certo? A Top Vertis é um site aí, como você vai poder ver em busca na internet, que já lesou inúmeras pessoas, e eu fui simplesmente mais um, certo? Mas eu vou estar mostrando para vocês aí, eu não vou ficar no prejuízo, certo? Isso aí eu, de hoje em diante, vou estar passando aí para os meus advogados, né, porque seja tomada providência contra a Top Vertis, ou contra o Santander, não sei se isso é possível, certo? Contra a Top Vertis sim, porque é o site que me lesou, agora com essa parceria que ela tem o Santander, para a emissão de boleta, né, aí a justiça vai tomar as providências cabíveis. Mas vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês aqui, como foi a transação e a que ponto eu cheguei, certo? As conclusões que eu tenho sobre a Top Vertis. Vamos lá, então. Aqui eu vou estar mostrando para vocês os produtos que eu adquiri, através do site Top Vertis. Vou estar passando aqui um a um para vocês. Foram dez camisetas, certo? Eu vou estar baixando aqui, gente, porque tem algumas páginas abertas aqui. Vamos lá. O site da Top Vertis é esse aí, certo? www.topvertis.com Correto? Então, Esse aí é o site, correto? Veja bem, o que diz no site que o prazo para a postagem, após a confirmação do pagamento, o pedido será feito, será enviado de 2 a 5 dias úteis, portanto, considerando os prazos máximos de entrega, poderá ser prazo para a postagem de 2 a 5 dias úteis, prazo para o prazo dos correios de 15 a 30 dias. Vamos lá. Esse aqui, gente, bom dia, É um e-mail que é a Top Vertis que está aqui, ó. Você vai ver aqui atendimento topvertis.com Bom dia. Será postado o prazo de 5 a 8 dias úteis e lhe informado. O prazo de entrega após o envio é de 15 a 25 dias úteis. Seus produtos poderão ser entregues em diferentes envios. Certo? Atenciosamente. Central de atendimento. Veja bem. Pra me descobrir a origem desse e-mail, eu vim aqui em ações. Certo? exibir a origem da mensagem. Vai aparecer esses dados. Aqui, como vocês podem ver, é o IP. Correto? é o IP da origem da mensagem. Então, pegando esse IP aqui, a gente entrou, eu entrei em contato com alguns amigos e até em pesquisa em sites. Você pode ver aí no YouTube, que vai estar te mostrando aí o procedimento. através do IP, como vocês podem ver aqui, esse IP me levou um endereço. Está aqui, 209-805-212-171. Até o IP favorece aí ao site, né? 171. Que é do artigo do Código Penal Brasileiro aí, que é se trata de estelionato. Então, utilizando esse IP aí e um outro programa, no qual eu vou estar mostrando pra vocês aqui, eles me levaram a origem do IP, do e-mail aí que me enviou. É o e-mail lá dos Estados Unidos, certo? Aquele e-mail lá da Central de Atendimento da Top Vértice. A origem dele veio dos Estados Unidos. O estado da Califórnia, a cidade aí, Monte Viel, certo? Tem um código postal, né? 94043. E tem a latitude e a longitude, que está aí também, que vocês podem estar conferindo aí em vários mapas, que vocês vão estar chegando a esse esse e-mail. Desculpa, a esse IP. E a esse endereço aí. Vocês podem estar conferindo aí nesse nesse site, correto? Foi através dele que eu descobri. Entendeu? Tem outra aqui também, vocês podem estar fazendo a pesquisa. está aí na tela para vocês e todos eles vão te levar, olha aí, através da latitude e longitude, vão te levar ao único endereço. Olha aí, Monte Viel. Certo? Vamos lá, que eu tenho mais alguns dados aqui. está aqui novamente. Aqui, o mesmo endereço. Aqui, aqui, outro site também que me levou o mesmo endereço. Outro site. Outro site. Todos me levaram a este endereço. Correto? Aí. E aí. E aí. E aí. Então, só para vocês terem aí uma noção do que é a Top Vest. Né? Eles estão utilizando aí o que vem lá nos Estados Unidos para estar fraudando a gente aqui no Brasil. Ou quem sabe em todo o mundo. Ok? Então, galera, fica aí a dica para vocês. Não compre na Top Vest porque é um site frauduleto. Vocês vão perder o seu dinheiro. Vão perder o seu tempo. Ele vai ganhar um baita dor de cabeça. Como eu estou. Então, fica aí um abraço a todos que estão nos assistindo. E até a próxima se Deus quiser. Abraço. Beijão. Tchau, tchau.